do youtube hoje vou mostrar mais um vídeo aqui pra vocês é de uma mini lixadeira caseira como vocês podem ver aqui ó é é simples de um motorzinho motorzinho de 12 volts um pedaço de cano e essa parte aqui é a parte onde você vai segurar até no momento que você tiver usando ela então os objetos aqui dela são esse disco aqui que serve para lixar esse outro aqui que serve para cortar então hoje eu vou experimentar cortar e deixar nela aqui esse pedaço de ferro um pedaço de alumínio e esse pedaço de plástico aqui e como podem ver também eu tô usando uma fonte de computador que ela tem várias voltagens ela aqui ela vai ela é de 12 até 24 volts eu vou usar nela aqui 19 volts para ver se realmente vai funcionar e com mais potência então vamos lá é bom aqui já encaixei já na na fonte na força agora eu vou colocar esse primeiro disco aqui que é o que vai lixar e esse aqui ó ele é mais grossinho e ele lixa com mais estabilidade e como vê esse aqui é o pedaço de ferro já vou colocar aqui para ver se ele vai lixar realmente e aí e aí vocês podem ver eu como lixou o pedaço de ferro e agora eu vou botar aqui um pedaço de ferro e agora eu vou botar esse outro pedaço aqui que é o de alumínio aqui ó você pode ver aí como tá lixando esse pedaço de plástico aqui também ó você pode ver aí como tá lixando esse pedaço de plástico aqui também ó eles que não podem ver ele lixa lixa realmente esses objetos aqui agora eu vou botar esse outro disco aqui, que é o disco cortante, no primeiro teste eu vou testar nesse pedaço de plástico aqui ó como vocês viram ele cortou o pedaço de plástico com a maior facilidade esse aqui cortou, agora vamos ver o pedaço de alumínio vocês podem ver também que ele corta o alumínio agora o pedaço de ferro olha o desenho aí também, que o meio de corta o ferro também, ele tem uma grande potência, uma força, lógico que não vai cortar logo rapidamente mas pouco a pouco vai cortando é galera, essa é a lixadeira, a mini lixadeira caseira que funciona realmente com os objetos certos aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de inscrever no canal, até o próximo vídeo obrigado